Legendas por TIAGO ANDERSON Não tem jeito, não tem jeito, não falta essa AP Nossa, tem um cara sem querer Ok Ai 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 A conta, ainda não morrie, ainda não morrie Rafa Morre não, bicho? Caramba Tá complicado Cadê? 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 Nem utilizar esse espírito aí Ah É tá, tá complicado, né piranha O piranha da Ying não vai pra frente Ah O problema aqui Seja ele meio ruim, né Pude, né Vou morrer, vou morrer Vou morrer Ah, só que fui lá pra frente, né Não é deve ser essa Ying Tem problema pra colocar a crone Essa Ying não vai pra frente, ele fudendo Deixa eu chegar lutando lá de uma vez Tchau 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 Tá bom, né? É, tá foda. Tá foda, né? Não precisa ser que esse aqui tá no chão tem batalha. Obrigada, Makoa! O Makoa me trolou! Makoa, Makoa não tem turma nessa piranha. E a gente vai pegar o inimigo 2. Vamos lá. 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 Pro lado. Pro lado feio. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá em cima. E nem ficar aquele spot roubado. Desculpa. A primeira partida do dia. O que é verdade? Eu ia gravar. Já são tipo umas 6 horas aqui, né? Eu tava indo gravar. Somente caí mesmo. Uma dor de estômago. Nossa. Aí eu falei. Eu vou deitar um pouco. Aí eu deitei. Eu dormi. Agora tá melhor sim. Agora eu tô menos doido aí. Se divirta aí. Eu vou por meu spot aqui. Com licença. Caralho. Esse droga gostou de mim, hein? Que piranha. Eu vou por mim. Nós somos mais fortes juntos. Não. Inscreva-se Meu Deus, mata o cara, é um tiro maldito aí, matou, fica no ponto, fica no ponto, boa Ele acha que ia fazer o meu marco de novo Vamos em cima Meu Deus do céu, não tem ninguém no ponto não, meu amigo Eu acho que esse vídeo vai ficar todo traçado Agora eu gostei, agora eu estou mais contente Agora minha alma está em paz Tem um rato de vida, que rato de vida com droga sempre é bom com uma rachada de mísseis Eu não estou matando aquele negócio todo lá, mas... Não estou matando aquele negócio todo lá, mas... Ah, filha da puta Ainda bem que só mandou eu para fora Ainda bem que só mandou eu para fora mesmo, viu Chegou a lutar, não Se precisar chegar, não é preciso não Meu Deus, morre em demônio 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Overtime Double kill Mano, você está aí, a gente segue você para aí Eu sou chato, hein, velho Caralho Caralho, velho Morre, morre Pronto Caralho Mano do céu, velho Os caras não saia do ponto e ia me fudendo ele Ah, é mesmo que agora eu tenho Eu tenho o negócio deles agora Eu sei Eu tenho Depois de muito tempo Depois de chegar quase no diamante Eu consegui a voz Tomei vergonha na cara e comprei a voz dos drogas Porque, né Cara, eu vou chegar lá lutando Fica aqui Visualizou Visualizou, lutou Foi atrás dele, maluco Caralho, morre, limonha Nós somos mais fortes juntos O seu filho vai te construir Os drogas, V.I.R.A. Deixa eu matar ele, deixa eu matar ele, deixa eu matar ele Isso, boa Agora não deixa o outro cara chegar não Boa Não, galera O vídeo é esse Se vocês gostaram Dá like, compartilha, se inscreva Fui o melhor Cara, com certeza Esse drogas de amante Que coisa linda Sim Sim, esculachei, velho Esculachei, né O que foi? Será que eu tinha tido de pouquinho, não foi? Matar aqui de costas Ah, foi o O cara, se finalizou O cara, se finalizou O cara, tinha metade da maioria É dedito andrólicos Quanto que eu dei Dian, 78 mil Então, galera Se você gostou Dá like, compartilha, se inscreva É isso aí Valeu, falou E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau